Será que ainda não percebeu Parece que o peito grita na garganta E o meu coração quase saiu pela boca Eu arrepio o corpo inteiro Toda vez que eu chego perto de você E o coração já bate fora do compasso E essa paixão que vai tomar todo espaço Será que não dá pra entender Que a cabeça já não pensa, só quer te querer? Eu vou saltar de paraquedas Vou voar já da delta Vou fazer tudo que o medo Não me deixa fazer Vou me arriscar, correr perigo Pagar migo pros amigos Eu vou roubar um beijo de você Cê vai ver Eu vou saltar de paraquedas Vou voar já da delta Vou fazer tudo que o medo Não me deixa fazer Vou me arriscar, correr perigo Pagar migo pros amigos Eu vou roubar um beijo de você Cê vai ver Saiu de casa, foi pra farra Pra não pensar em mim, em mim Tá sim rolando com esse papo De que não tá afim, afim Tá enganando o coração Dizendo que não é paixão E esse medo vai virar solidão Pensando assim, se quer saber Um dia vai se arrepender E nos meus braços vai querer viver Tá querendo fol, fol Tá querendo boca a boca Tá querendo chamegui Nem que eu vou te deixar louco Tá querendo fol, fol Tá querendo boca a boca Tá querendo chamegui Nem que eu vou te deixar louco Agora vai sofrer E não adianta voltar atrás Perdi perdão, coração Coração, por que você se apaixonou novamente Pela pessoa errada E não adianta voltar atrás Perdi perdão, coração Tal vez que eu vou te deixar louco E não adianta voltar atrás Perdi perdão, coração E não adianta voltar atrás Perdi perdão, coração E não adianta voltar atrás Perdi perdão, coração Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto